Estou aqui para narrar todos os lances com ele, comentarista amigo ao meu lado, Caio Ribeiro. E hoje é o último dia do mata-mato do Champions, Big Trouble contra o Pirates. Com certeza está sendo muito duro para o time ter ficado de fora das finais do Champions, Willani. Agora o importante é focar em cada jogo para deixar isso para trás, começando hoje. É para fazer! Bela defesa, a bola de endereço. Ritchie, olha a escalação do Big Trouble passando na tela para você. Olha aí a escalação do Pirates para você. Peter Jack começa no gol, Chaka está escalado com o Gerrard do meio campo. E Shevichinko fecha a escalação do ataque. Subiu demais, mandou a bola para a arquibancada longe do gol. Chaka. E aí Caioba, quem merece uma atenção? Diogo Jota, temos que falar dele amigo. Está em grande fase, Willani, é o artilheiro do time. Vem jogando muito e vai ser um tormento para a zaga adversária. Aponte, salva o goleiro, vai bem. Neymar, bateu, vem, esquenteio. De cabeça, ela passa que passa pertinho e vai para fora. Foi bem no lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço para o cabeceio assim. Bernardo Silva. Avança com a bola dominada. Gerrard. O Reds vai buscando o ataque, está no terço final, olha só. Se levantar a cabeça tem opção. A bola é boa. É agora. A emoção maior do futebol, o placar aberto. Recupera sem falta. Diogo. David Neres recebe. Cordou, vem para o meio. Recebe o Diogo Jota. Bernardo Silva recebe. É para fazer. É para fazer. Entrada providencial, acaba com o perigo. Chebyshenko. Esse aí é André Chebyshenko. Neymar. Atenção, cruzamento para trás. Toca na bola antes de sair esse canteio. Tem jogo ainda, bateu na trave. Milani. Por pouco essa bola não bate na trave. Entra e empata o jogo, Milani. Dá para entender a frustração. Mas não pode parar de tentar. Que trave maldita. Agora tem que correr para recuperar. Bem, Chebyshenko. Intercepta e mata o ataque. De errar. Que chance. Vai para dar. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Escanteio batido. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Uma bola difícil. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa. Mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Alexander Arnold. David Nellis. Diogo Jota. Diogo Jota. Chance. Gol! 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 É fogo na jaca. São dois gols de vantagem. Agora no placar. Trollin. Antriy Shebyshenko. Caramaro com ela. Svava. Jaca. Svava. Por cobertura. Boa bola. Corta. Afunila jogada. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Olha o Neymar. Boa. Enfiada de bola. Parecia que ia dar bom. Mas deu ruim. Diogo. Que viola. Diogo Jota. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Alexander Arnold. Trila o apito pela última vez. Pro primeiro. Bola rolando pro segundo tempo. A desvantagem é muito grande. O Pirates precisa reagir. Quero ver. Alexander Arnold. Koeman com ela. Retomada a bola. É do Pirates. Ronald Koeman. Cheguei a arrepia. Diogo Jota. Quer jogo. Volta pra buscar a bola. Passe interceptado. Acompanhou bem o ataque. Só pra campo. Pra jogar do ataque. Proligou ela. Atenção pro gol. Defende o goleiro. Diogo. Avança. Conduz. Uma boa. Diogo Jota. Pra fazer. Intercepta a bola. Acaba com o ataque. Bola nas mãos do goleiro. O goleiro vai até a bola. Numa boa. Fica com ela. Xaca. Cafu com ela. Hit. Bola com o Bernardo Silva. A bola. Sai pela língua de fundo. É escanteio. Os treinadores resolvem fazer as substituições ao mesmo tempo. Diogo. Salva na língua. Xaca. Chebyshenko recebe. Chebyshenko. Diogo. Desce com opção pro passe. Vai daí. A galera quer o chute. Gol. A vantagem ficar ainda maior. São três gols à frente no placar. Neymar. 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 Xavi Simons É pênalti É a novidade ligada Maluca penalidade E a juiz entende que o lance Não foi pra cartão, Caio Pega o goleiro Pênalti é dele Alexander Arnold Bate na área Recupera a bola Ainda no campo de ataque Quero ver Hitch Falhou Perdeu a posse da bola Kampsi Foi dada a lei da vantagem Segue o ataque Vamos pro jogo Defendeu meu goleiro Falta Vai partir pra cima Bote preciso pra botar Na casa Farta o perigo Bernardo Silva Ladeira ao livre Pra avançar Agarra o goleiro Pra ficar com ela Tem espaço Pode vir o contra-ataque Saiu lateral Jaca Bernardo Silva Brandt Dá o bote, desarma, ainda tem jogo Bernardo Silva recebe A perna pesada já não obedece mais Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar Fim de papo, arbitragem encerra o jogo Vitória jogando em casa A equipe ditou o ritmo do jogo